Fala pessoal, hoje vamos fazer um test drive da Kawasaki ZX10R. Vamos ver como ela é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, essa moto tem um ponto positivo, são velocidade, aceleração, absorção de impactos, boa aderência e não empina fácil. Uma moto muito boa para isso, eu recomendo, era para pistas largas e com muita reta. Os pontos negativos dessa moto, são, é, sai muito de frente, pesa muito, ela é um pouco estável em alta velocidade e a troca de direção dela é muito lenta. Então, não recomendo essa moto para pistas travadas. Então pessoal, vamos lá então, vamos rasgar. Tchau. 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 Pessoal, esse foi o vídeo da Kawasaki, test drive da Kawasaki CX-10R. Até o próximo vídeo. Obrigado.